Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores da imprensa, internautas, amigos e amigas presentes na galeria, eu quero inicialmente agradecer a manifestação de apoio na manhã de hoje, começando pela vereadora Eremita Mota, quando assumiu nesta tribuna que apoia a nossa candidatura. Eu queria primeiro dizer que quando eu cheguei nessa cidade, morando em barraco de lona, eu jamais acreditei que um dia seria vereador nessa cidade. Imagine se eu acreditaria que um dia seria presidente dessa tão honrosa instituição que é a Câmara Municipal de Feira de Santana. Me elegi vereador em 2000, já tinha feito parte do movimento estudantil, quando fui presidente do Grêmio Livre da Escola Municipal, do Gastão Guimarães, do Estadual, do Assis. Fui presidente de uma instituição, na época respeitada, que era a Casa de Estudantes de Feira, por duas vezes, e depois me envolvi na política partidária, incentivada por Humberto Cedrais, na época, que me botou num arapuca chamado PSC, e lá eu fui, servi de massa de manobra para Alcione e irmão Fernando. Mas isso não me deixa, eu só estou relatando o fato, Humberto. E aí, tomei gosto pela coisa e me elegi em 2000. Agradeço muito a Deus por tudo e durante toda a minha história, durante toda a minha vida, foi essa cara, a cara feia de hoje, de amanhã e de sempre. Meu estilo, como todos sabem, é aquela história de não levar para a casa de desaforo, de falar o que eu penso, de falar o que eu sinto, de não mandar recado, de dizer aquilo que a gente sente. Eu sempre fui uma pessoa autêntica e assumo erros que cometi na vida e quando percebia que errava, era emita, dava a mão para a matória e tinha humildade de dizer perdão, desculpe. Mas sempre defendendo minhas teses, sempre defendendo minhas convicções. Porque aquele que não aposta, que não arrisca, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai viver numa penumbra cinzenta, olhando o tempo passar e lembrando, ah, se eu pudesse estar ali. Então, eu sempre arrisquei e vou arriscar a vida toda algo na minha vida. Claro que eu vivo hoje, para mim, na minha história política, o melhor momento político na minha vida. Ninguém nessa cidade pode levantar a voz para dizer que nós participamos de qualquer ato que venha denegrir a nossa imagem. Quando eu assumi a presidência desta casa, infelizmente, foi numa circunstância que, confesso, que não gostaria de ter assumido naquela circunstância, que foi exatamente com a morte do saudoso Rony Miranda. Mas, naquele momento, a gente já apostava numa possibilidade de uma candidatura a presidente dessa casa, porque a gente já conseguia enxergar, senhoras e senhores, a possibilidade de chegarmos à presidência. Assumir um compromisso, na época com o vereador Reinaldo Miranda, de acabar com a reeleição. E sou o autor de um projeto nessa casa que acabou com a reeleição. E apoiei, então, a candidatura do vereador Rony. Que Deus o tenha, não tenho respeito, mas, posteriormente, Rony não cumpriu meu compromisso, ou descumpriu e apresentou, através de terceiros, um projeto de lei retornando à reeleição. Bom, eu quero assumir aqui, publicamente, que não vou me perpetuar no poder e que não sou defensor de reeleição. Nós vamos acabar com reeleição nessa casa, nessa minha gestão. Vamos acabar com reeleição nessa casa, repito, no meu mandato de vereador. Sou candidato, sim, na próxima segunda-feira, como já declararam aqui a maioria ou quase todos os vereadores. Sou candidato. Espero que Deus me dê discernimento para exercer meu mandato com dignidade, para exercer meu mandato com transparência, para exercer meu mandato voltado para atender os interesses da população e dos vereadores dessa casa, dos servidores dessa casa. Estarei dando o mesmo tratamento que sempre dei, desde o dia que assumiu a presidência, do mais humilde servidor ao mais vaidoso vereador. Tenho dado o mesmo tratamento. E digam, senhores da imprensa, do dia que assumiram até hoje, todos os departamentos dessa casa estão à disposição dos senhores. Quem quiser e tiver uma dúvida, pode procurar o departamento. Inclusive, os departamentos de contratos, todos, se tiver alguém aqui que tenha alguma dúvida sobre o contrato feito desta casa, qualquer empresa que preste serviço a essa casa, pode me procurar que está autorizado a procurar o departamento e obter a informação que quiser. Porque a gente tem que administrar aqui, de forma transparente. Então, senhores vereadores, o próximo vereador, é Belilio, não é? É o vereador João Belilio. Se você me permitir usar uma parte do seu tempo, eu vou ficar muito grato. Então, senhores vereadores, eu queria dizer que, pelo andar da carruagem, nós vamos nos reeleger presidente. Aliás, vou tirar o reeleger. Por quê? Mesmo que não houvesse reeleição nessa casa, a minha condição de mandato tampão daria, eu poderia perfeitamente ser candidato nessa nova eleição da minha mesa diretiva. Foi assim com Rodrigo Maia. Rodrigo Maia exerceu o mandato tampão e foi candidato. Se a justiça permite que Rodrigo Maia assuma o mandato tampão e saia candidato logo em seguida, por que não iria também permitir que a gente também fosse candidato? Mas no nosso caso não precisou, porque o próprio Rony me fez o favor de mudar a lei. eu queria dizer, Roberto Torinho, que nós tivemos embates. questão de ordem sem prejuízo do tempo para o orador. Eu deixo a vontade do meu grande presidente a usar o tempo que ele interessa a ele. O vereador João Bililinho passa o tempo do grande expediente, 10 minutos, para o vereador Zé Carneiro. Seja crescido, mais 10 minutos, vereador Zé Carneiro, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pela ordem, senhor vereador Fabiano Davan. Mais uma vez, declaro o meu voto ao meu presidente. Pode pedir uma parte a ele. É, pedir uma parte, né? Pedi uma parte ao meu voto. Mais uma vez, o senhor sabe, declaro o meu voto. O senhor já sabia que desde o começo, comecei na mesa diretiva e lá, graças a Deus, tivemos um vínculo de amizade muito grande e desde já já tinha declarado o meu voto ao senhor. E mais uma vez, aqui, declaro o voto para essa presidência que vem aí na frente. Muito obrigado, vereador. Como eu estava dizendo, a nossa candidatura surgiu no momento que todos sabem, onde outras candidaturas também surgiram, foram o caso do vereador Tom, foi o caso do vereador Roberto Torinho. E durante aquela disputa, a gente manteve sempre uma coisa chamada respeito. Ninguém ouviu desse vereador, nem tampouco do vereador Roberto Torinho, qualquer palavra que viesse ofender o nosso caráter, qualquer palavra que viesse ferir o meu ou o caráter de Roberto Torinho. Sempre mantivemos uma coisa chamada respeito. Ganhamos a eleição de presidente, exerci o mandato. Acredito firmemente que tenha correspondido a expectativa dos vereadores dessa casa, dos servidores dessa casa, da sociedade, de um modo geral. O concurso público que nós realizamos não é mérito meu, gente, apenas. É mérito de cada um dos senhores vereadores. É mérito de cada um que nos orientou a buscar instituições sérias. É mérito dos senhores que estiveram conosco, viajando, visitando institutos e buscando uma instituição que fizesse o concurso e não deixasse mácula na imagem do concurso público dessa casa. Quero dividir os méritos com cada um dos senhores. Sem os senhores vereadores, não tenha dúvida que esse concurso não teria saído, porque não sou dono da verdade, porque não sou adivinho. E se os senhores não me ajudam, não contribuem, tenho certeza que eu poderia também estar na mesma situação de outros colegas que aqui passaram, que lutaram e que tentaram e que infelizmente não conseguiram. Tenho sim algumas metas a cumprir. E uma delas, se Deus quiser, é instalar a TV Câmara nessa casa. Senhores, senhores da imprensa, Essa casa tem um patrimônio que custa no mínimo, no mínimo 10 milhões de reais. Um canal aberto de TV, liberado pelo Ministério das Comunicações, no mínimo, representa 10 milhões de reais. Nós dependemos de menos de um milhão de reais para fazer valer, para instalar a TV Câmara em feira. E nós vamos trabalhar com esse objetivo. Nós vamos trabalhar para implantar a TV aberta nessa casa, a TV aberta nessa cidade, no Canal 34. Essa será a nossa meta, e nós vamos perseguir esse objetivo. Esperançoso que Deus nos abençoe, e nos dê a oportunidade de instalar a TV Câmara. Quero dizer, vereador Alberto Nery, que mesmo V. Exª sendo oposição, na época, então, líder do governo dessa casa, embates diversos, e eu tenho a honra de dizer que uma das pessoas que vestiu a nossa camisa, uma das pessoas que defendeu o nosso nome, uma das pessoas que sentou com diversos vereadores dessa casa, defendendo a nossa permanência na condição de presidente, foi V. Exª. Nada mais gratificante do que uma coisa chamada reconhecimento, vereador. E tenho a certeza que eu tenho muito orgulho de ter o senhor na relação dos meus amigos. esperançoso de não decepcionar nem o senhor, nem absolutamente ninguém. É muito mais decente no ser humano quando ele não pode, quando ele não quer, ele assumir com o companheiro ou parceiro, eu não faço, eu não quero, e isso eu não vou. E isso a gente sempre fez e eu vou fazer sempre. A nossa chapa ainda não está montada. Tem sim, tem sim, algumas questões já decididas. Mas eu queria fazer justiça. Eu assumi alguns compromissos. Por exemplo, o vereador Lulinha, ele disse, cadê o vereador Lulinha? Preferia que ele estivesse aqui. O vereador Lulinha foi um dos primeiros que eu assumi compromisso que ficaria na chapa. E eu disse a Lulinha, vereador, o senhor como candidato, repense, avalie. E ele me disse, Zé, está avaliado. Eu quero estar na chapa. E eu não sou homem de assumir compromisso para voltar atrás. Lulinha só não fica na chapa se entender, como o Nero entende, como o Zé Filé entende, como outros colegas vereadores entendem, que o fato de ser candidato não devia estar. Se ele entender assim, também ficará. Ele só não assumirá uma vaga na chapa nessa condição. Porque ninguém é obrigado a assumir compromisso, mas é obrigado a cumprir os compromissos que assume. E eu assumi esse compromisso com o Lulinha. E vou repetir, Lulinha só não fica se ele disser, Zé, está liberado. Conversei com outros vereadores, vereador em geral do Sampaio, vereador Isaías dos Santos, não vai ficar na chapa, porque eles próprios entenderam que o fato de serem candidatos enfraqueci a candidatura dele. Confesso que não tinha conversado com o vereador Marcos Lima, mas há pouco me chamou ali. Eu faço questão, não tinha conversado e não conversei com o vereador Marcos Lima. Hoje ele me disse isso, verdade, vereador? A excelência me disse hoje que quer ficar na chapa. Bom, a chapa tem sete vagas. São sete, sete comigo. se eu pudesse e se tivesse condição eu botava 21, porque todos fariam parte da mesa. Eu só quero deixar claro que eu quero ter paz, que eu quero ter harmonia, que eu quero a colaboração dos colegas vereadores e que as pessoas, as pessoas que porventura não estejam na chapa compreendam porque o poder não é eterno. eu já estou assumindo publicamente aqui um compromisso de que nós vamos acabar com a reeleição. Espero que se alguém que porventura queira ficar e porventura não não tenha como entenda e não venha pelo amor de Deus dizer que a gente fez alguma trairagem com alguém. Tanto que estou assumindo aqui publicamente que o único da mesa que assumiu o compromisso comigo que eu assumi foi exatamente o vereador Lulino. Portanto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, não tenho nada, absolutamente nada contra Isaías Diogo que é candidato a vereador a deputado e está na mesa. Não tenho nada contra o vereador Marcos Lima que é candidato a deputado federal e está na mesa. Não tenho nada contra o vereador Tom que é candidato a deputado estadual e está na mesa. Não tenho nada contra o vereador Lulino, como já disse, é candidato a deputado estadual e está na mesa. Tem mais gente. A vereadora Jerusa são cinco. Então, Fabiano não é candidato. Fabiano não é candidato a deputado. Então, o que eu espero é que a gente possa eleger uma chapa comprometida com essa casa possa ter na segunda-feira uma eleição tranquila onde toda a sociedade dessa cidade onde todos os servidores dessa casa onde todos os vereadores dessa casa possam dizer que nós optamos pelo que há de melhor pelo que há de compromisso com uma gestão próxima que vai acontecer exatamente do dia 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. Quero encerrar agradecendo mais uma vez a Deus primeiramente aos meus pais meus familiares irmãos sobrinhos tios amigos aos meus amigos e aqui hoje a cada um dos senhores que sem os senhores sem o voto dos senhores eu não seria candidato sou candidato não é de mim próprio sou candidato de cada um que já se manifestou que já usou essa tribuna para dizer que apoia e que aposta na nossa candidatura aos senhores da imprensa muito obrigado pelas críticas as críticas eu tenho dito sempre são muito mais úteis do que os elogios quando alguém me faz elogio eu fico de orelha em pé será que esse elogio é verdadeiro? será? mas quando alguém me faz uma crítica construtiva apontando os erros que a gente comete sem ofender claro porque se ofender a gente vai pra cima eu não ofendo e não aceito ser ofendido mas quando se faz críticas construtivas tenha certeza que nós tiramos proveito dela a gente reflete onde eu errei a gente precisa consertar e o elogio não o elogio deixa aquele que vai idoso muito vaidoso não é o meu caso porque eu não tenho vaidade já disse eu vou usar uma frase do deputado Tajino Machado Deus já me deu mais do que mereço então obrigado Deus obrigado a cada um dos senhores e a cada uma das senhoras bom dia retorno aos trabalhos do presidente Zé Carneiro Rocha convido o vereador Roberto Torinho vossa excelência dispõe de quatro minutos vereador senhor presidente senhoras e senhores vereadores assistentes desta sessão internautas eu quero aqui saudar a todos na pessoa do querido amigo ex-vereador Carlos Rubens Maia Freitas que tive a oportunidade de ser vereador aqui nesta casa com o ilustre amigo de 1989 a 1992 quando foi vereador sentávamos próximos fazíamos parte da bancada da oposição meu querido amigo vereador Carlos Rubens Maia Freitas vossa excelência nos honra com a sua presença nesta manhã senhor presidente senhoras e senhores vereadores vereador vereador José Carneiro Rocha o quadro praticamente claro desenhado e vossa excelência disse com muita propriedade ninguém é candidato de si só eu ao longo da minha vida que aqui estou nesta casa há um ano e pouco passado foi a primeira vez que tive o meu nome cogitado em uma possibilidade real de chegar a presidência desta casa e vossa excelência se articulou ganhou a eleição sem sombra de dúvidas vem fazendo um trabalho que tem conquistado a todos e aqui já praticamente consolidou os vereadores que fizeram uso da palavra e desejando a vossa excelência sucesso em sua reeleição eu quero dizer vereador José Carneiro e os demais vereadores que aqui estão de que eu faço política ao longo da minha vida buscando principalmente ter posições claras posições políticas posições pautadas principalmente no meu pensamento na maneira acreditando naquilo que eu defendo e vossa excelência pode ter a certeza absoluta de que não serei nenhum óbvio se nenhuma dificuldade com relação a esse projeto desejo sucesso e pode ter a certeza absoluta de que eu serei um dos companheiros que também estaremos apoiando desejando sucesso a vossa excelência no exercício da presidência aqui desta casa mas eu tenho também eu já disse isso antes e defendo essa posição eu sou contrário a esse sentimento de perpetuidade isso é meu eu acho que alguém que ocupa um cargo seja na mesa seja em qualquer função pública não pode existir esse sentimento de pertencimento é como se isso fosse incorporado a si então eu já havia dito isso aqui antes como é que você tem pessoas que são candidatos estão com o nome lançado na rua candidato a deputado candidato a deputado federal candidato a deputado estadual a eremita por exemplo e outros companheiros que apoiam que desejam que pensam é você não pode ter esse sentimento como eu eu dirijo com relação ao vereador Lulinha a esse pensamento meu já disse isso aqui antes eu fui contrário a antecipação da data da da eleição da câmara porque eu entendia de que dia 15 de dezembro como sempre foi historicamente eu defendi eu fui contrário aqui ao processo de reeleição e fui contrário novamente a modificação porque você não pode ficar fazendo leis eu vou concluir ao seu bel prazer agora que realmente fica numa situação difícil para aquele que disputa uma eleição e ao mesmo tempo brigar para querer se manter ocupar um cargo como é que vai convencer o seu eleitor da seriedade da sua eleição eu não sei isso aí depende de cada um mas senhor presidente eu desejo dessa forma desejo sucesso quero aqui dizer de que penso de que todos os companheiros que aqui estão reúnem as condições necessárias e que os vereadores claro montem a chapa que desejarem e que desejam acima de tudo sucesso a todos aqueles que estarão seguramente a partir de 2019 no destino desta casa muito obrigado senhoras e senhores vereadores e aí e aí Obrigado.